Você já se imaginou com uma lista gigantesca de compras e ao invés de passar pelas gôndolas pegando os seus produtos, ter que esperar numa fila imensa até alguém atender e pegar cada item nas prateleiras? E depois, ainda ir a outros lugares para completar suas compras, como açougues, quitandas, feiras, padarias? Acredite, esta foi a realidade por muitos anos, quando os consumidores contavam apenas com os armazéns e mercearias. Mas essa história começou a mudar aqui no Brasil no início dos anos 50, quando as coisas melhoraram com o surgimento do primeiro supermercado, mudando a maneira das pessoas fazer compras. Daí em diante, houve uma evolução constante. Em Minas Gerais, o autosserviço começou a ganhar espaço a partir dos anos 70, e pouco a pouco, boa parte das mercearias no estado também foram se transformando em supermercados. Esta evolução despertou na indústria uma grande oportunidade de aumentar suas vendas e os canais de distribuição, e elas passaram a apoiar os clientes através de mudanças de embalagens, promoções, lançamentos, logística, tecnologia, e daí pra frente, nada mais ficou parecido como antigamente, e hoje, juntos, varejo e indústria, se tornaram importantes segmentos para a economia nacional. Junto com toda essa evolução, surgiram também as centrais de negócios, trazendo através do associativismo uma forma de pequenos e médios varejos se manterem competitivos à frente das grandes redes. Além disto, as associações trouxeram inúmeros benefícios a seus associados e à indústria, que se preparou e montou estratégias específicas para atender este segmento. No sul de Minas, a Unisul é a maior prova da importância de uma associação e os efeitos positivos que ela proporciona. Ano a ano, suas lojas foram se modernizando com inaugurações, ampliações, reformas, investimentos, estruturas surpreendentes que em nada se parecem com os primeiros anos das lojas. A Unisul também se diferencia com o seu marketing agressivo, começando pelos jornais de ofertas que todo mês são distribuídos mais de um milhão de exemplares. O Jornal de Ofertas da Unisul tem tamanho diferenciado, fotos destacadas dos produtos e é uma excelente ferramenta de divulgação do seu produto aos consumidores, que fazem do jornal uma verdadeira lista de compras. As vendas dos produtos divulgados nos jornais de ofertas da Unisul crescem em média 50% em comparação com a venda normal. Além dos jornais de ofertas, Há seis anos, a Unisul investe pesado em campanhas promocionais exclusivas, que proporciona a seus parceiros contrapartidas que também resultam em expressivo aumento nas vendas. Participações nos jornais de ofertas, comerciais de TV, divulgação nos materiais de ponto de venda. As campanhas envolvem a contratação de agências de renome, personagens de projeção nacional, brindes surpreendentes, produção de comerciais de alta qualidade, tudo para fidelizar ainda mais os 80 mil consumidores que diariamente compram produtos em nossas lojas. A Unisul cresceu e muito, mas mais que um simples ponto de venda, as lojas associadas da Unisul significam um grande aliado para as indústrias e empresas fornecedoras de produtos em geral. É pelas nossas lojas que seus produtos chegam às mãos do consumidor final, através de um atendimento de qualidade, com ações de marketing realizadas de forma responsável e de lojas com infraestrutura moderna e confiável. Na Unisul, o consumidor se sente em casa e com a confiança de quem oferece o melhor, que seus produtos são apresentados em toda a região sul-mineira e interior do estado de São Paulo. Venha crescer com a gente!